Música Estão abertas as inscrições para 52 mil bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, que concede bolsas integrais e parciais de estudo em instituições privadas de ensino superior. O prazo para as inscrições termina nesta terça-feira, dia 19 de agosto, para quem se inscreveu no Prouni no segundo semestre deste ano e para professores da rede pública de ensino que não tenham curso superior, mas queiram cursar licenciatura. Demais candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio entre 2010 e 2013 podem se inscrever a partir do dia 20, quarta-feira. É necessário ter tirado pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio e ter tirado nota que não seja zero na redação. A ordem de ocupação das vagas é relativa à ordem das inscrições sem concorrência. Mais informações você encontra no site prouniremanescentestudojunto.mec.gov.br De Brasília, Isabela Zevedo.